Música A sessão ordinária desta quinta-feira foi realizada às nove da manhã. Na fase de apresentação de matérias, o deputado Carlos Cabral, do PSD, apresentou dois projetos de lei. Um deles pede que exames de mamografia em mulheres com deficiência sejam feitos em equipamentos específicos. Quem minimamente conhece o aparelho, o mamógrafo, sabe que há dificuldade para a pessoa com deficiência, para a mulher especificamente com deficiência, para utilizar esse aparelho e fazer o exame, já é uma dificuldade. Já existem aparelhos que têm a capacidade adaptativa para atender a pessoa com deficiência. Então hoje o que a gente tentou fazer aqui é criar uma condição de melhor atendimento para todas as mulheres que vão fazer o exame de mamografia. O deputado Tales Barreto, do União Brasil, usou a tribuna e ressaltou que a ala pediátrica do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, o CORA, deverá ficar pronta dentro de até 20 meses. Ele vai ser gerido e montado em toda forma, igualmente, é o que acontece no Hospital do Amor em Barreto. Esse Hospital do Amor de Barreto, na área de Oncologia, é uma referência mundial, com parcerias com as grandes pesquisas e os grandes tratamentos de câncer no mundo inteiro. Então eu tenho certeza que esse primeiro trabalho, essa primeira etapa de 20 meses, o recurso já está em conta, é importante afirmar, é do tesouro. Vocês podem ter certeza que a população de Goiás vai ter uma grande referência para isso. Após apreciação de matérias, o deputado Paulo César Martins, do PL, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão ordinária.